Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre energia solar off-grid e nesse vídeo pessoal eu quero lhes mostrar o quanto eu pago de concessionária usando o meu sistema off-grid, ok? Vamos lá? Bem pessoal, vamos dar início ao vídeo e já de antemão, se caso vocês gostarem desse vídeo, dá um curtir, se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos, veja que esse sistema é eficiente e se caso você quiser acompanhar o canal, basta ativar o sininho de notificações que fica ao lado aqui do botão de inscrição ok pessoal, e eu vou lhes mostrar aqui nesse vídeo quanto eu pago da concessionária por mês depois que eu instalei esse sistema off-grid e esse meu sistema aqui, ele já tem uma média mais ou menos dessa data desse vídeo, claro de dois anos e um pouco e eu já economizei bastante dinheiro, pois eu consumia uma média de 135 a 150 reais por mês antes desse sistema, antes de eu colocar esse sistema e agora pessoal, eu só estou pagando uma média, eu vou lhes mostrar aqui na minha conta, eu vou mostrar mais de perto para vocês verem uma média de 15 reais por mês então para você que está pensando em colocar esse sistema off-grid e acha que é um sistema que é caro vocês vão ter o seu dinheiro de volta demora mais um pouco do que o on-grid por causa das baterias mas é eficiente e também você tem o luxo para quando faltar energia elétrica da concessionária você tem energia em casa ou seja não tem mais falta de energia na sua casa ok pessoal então fica aí ó essa demonstração aí ó essa conta aqui ó tá 14,88 então eu pago da concessionária isso aqui por mês depois que eu coloquei esse sistema off-grid ok pessoal então se realmente essa demonstração foi útil até o próximo vídeo